Começarei esta canção para expressar minha emoção Daqui ao tempo, tu vais partir e eu ficarei longe de ti Começarei falando então sobre os momentos em que vivemos Com as pessoas que nós amamos e as promessas das quais juramos Me lembro quando a gente ia se encontrar Perto do rio, você sorria ao me abraçar Foi tão perfeito aquele dia Começarei falando então sobre os momentos em que vivemos Com as pessoas que nós amamos e as promessas das quais juramos Começarei falando então sobre os momentos em que vivemos Com as pessoas que nós amamos e as promessas das quais juramos Com as pessoas que vivemos Com as pessoas que vivemos O que é isso?